Pessoal, bom dia! Vamos falar das duas ótimas notícias aqui do estado do Rio de Janeiro de ontem. Eu já falei sobre isso, mas eu quero falar mais. O impeachment do Witzel e a privatização da CEDAI. Essas notícias foram sugeridas pelo desbravador libertário, prof. Volt, príncipe dos saia jeans e Lucas dos Santos. Obrigado ao pessoal que sugeriu aí as notícias. E obrigado a você que assiste aqui aos nossos vídeos. Você já sabe, se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, ontem a gente teve esses dois acontecimentos excelentes aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer uma live da privatização da CEDAI, mostrando ali o finalzinho do processo, falando um pouco sobre isso. Mas eu acho importante fazer um vídeo agora, porque ali na hora, ao vivo, a gente acabou falando um monte de coisa, eu até errei o número do bloco, coisa e tal. Aqui a gente esclarece tudo, deixa tudo certinho, o que aconteceu, como é que aconteceu, o que vai vir pela frente, né? Mas antes de falar da CEDAI, vamos falar do Witzel, né? O governador Wilson Witzel, como eu tinha falado já pra vocês, foi aquele cara que ele ganhou aqui com o apoio de Bolsonaro. É verdade, ninguém conhecia Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro. No final das contas, o Flávio Bolsonaro, na verdade, fez propaganda pro cara. E ele ganhou a eleição pro governador aqui no Rio, só mostrando o quanto o carioca queria mudar da política tradicional e coisa e tal. Botou um cara que era, se dizia, um cara durão e não sei o que lá, que ia a favor de armas e ia botar justiça no Rio, não sei o que lá, enfim. Acabou que chegou a pandemia e o cara mostrou a verdadeira cor dele, virou igual uma moedo. Ou seja, chegou na pandemia e mostrou que não tinha nada de liberal e só queria mesmo é trancar pessoas em casa, proibir pessoas de sair de casa, proibir pessoas de trabalhar e essas besteiras. Automaticamente, a popularidade dele caiu, ele começou a brigar com Bolsonaro e eu alertei isso na época. Ele vai cair. Vai cair por quê? Porque o único apoio que ele tinha aqui no Rio de Janeiro é o pessoal que apoia Bolsonaro. No momento que ele abandonou este apoio, brigou contra Bolsonaro, sabe-se lá, tem gente que diz que subiu na cabeça dele a ideia de ser presidente do Brasil, que não sei o que lá, ficou super amigo do Dória, o Dória deve ter colocado essa ideia na cabeça dele, não, tem que brigar com Bolsonaro e não sei o que lá. Enfim, o cara fez a merda, né? Veja, todos os governadores estão em situação complicada. A diferença que faz é, o Witzel não tinha nenhum apoio político no Rio de Janeiro, o único apoio que ele tinha era do grupo do Bolsonaro. Ele brigou com Bolsonaro, meu amigo, acabou, não tinha apoio de ninguém aqui, estava na cara que ele ia cair. Tanto que a votação na LERJ do impeachment dele foi 69 a 0, ninguém votou a favor do cara. São Paulo, o Dória, a mesma coisa. Pela população, o nego já tinha feito impeachment do Dória há muito tempo. A diferença lá qual que é? O PSDB, bem ou mal, tem apoio político, tem a LESP na mão. E a mesma coisa em vários outros lugares do Brasil. O pessoal fica achando que, ah, não ganhou no voto, acabou. Não, política, meu amigo, é jogo sujo. Tu tem que ter apoio político, tem que ter o pessoal pra te apoiar lá. Se não tiver, meu amigo, ferrou. Cai mesmo. Então, foi muito feliz. Eu fui um dos caras que torceu muito pelo impeachment do Witzel no momento que ele proibiu pessoas de sair de casa, obrigou negócios a fechar, esse tipo de coisa. Merecia tudo de ruim mesmo no mundo. E é isso daí. Agora foi a conclusão desse resultado. Veja, ele já havia sido afastado, né? Você sabe como é que é esse processo de impeachment. Primeiro você afasta a pessoa, aí vai o julgamento por trás. Mas, tipicamente, quando a pessoa é afastada, é muito raro ela conseguir voltar. O Carlos Moisés, lá de Santa Catarina, conseguiu voltar. Mas isso é realmente muito raro. Tipicamente, no que abriu o processo de impeachment, meu amigo, dali a coisa só degringola mais e mais e acabou com o impeachment do cara. O Witzel agora morreu pra política. Eu espero que ele não tenha abandonado a carreira de juiz dele, porque, sinceramente, não sei o que ele vai fazer da vida agora. Porque política aqui no Rio ele não consegue mais nada. Ah, não sei, né? Talvez vereador, deputado estadual, né? Sempre tem uns malucos que votam nesse pessoal. Enfim. Bom, justiça foi feita. É lógico, não muda muita coisa. Como eu falei, é mais punir o cara que fez o fechamento todo. Não mudou nada de fato. O Claudio Castro também entrou, também continuou fechando tudo. Mesma coisa. Mas, no final das contas, pelo menos puniu o cara, né? Bom, essa foi uma notícia boa de ontem. A outra notícia boa foi justamente a venda da CEDAI. A CEDAI foi vendida por 22 bilhões de reais. Na verdade, não foi ela toda. Foi uma parte da CEDAI que foi vendida ontem. E essa privatização deles manteve a produção de água na mão da CEDAI estatal. Então, a CEDAI estatal não vai morrer, não vai acabar a nossa aguinha com gosto de merda. A verdade é essa. Eles falam que é geosmina, mas não, é merda. Então, ou seja, a gente vai continuar com a mesma aguinha temperada aqui no Rio de Janeiro. Não vai mudar nada. De qualquer forma, é bom que pelo menos privatizou a distribuição de água. Foi dividido em três blocos a parte de distribuição desses. Um dos blocos não teve interessados. O bloco 3 não teve interessados. Então, vamos lá. Vamos dar uma repassada geral aqui de como é que foi isso, né? Foi lá na Bolsa de São Paulo a privatização. O bloco 1 era o bloco mais, digamos, disputado, porque era a Zona Sul e mais alguns municípios do Estado. Eles fizeram essa separação, né? Porque a ideia é que se botassem os municípios do Estado ia ter pouco interessado. Então, eles botavam sempre a capital e os municípios juntos, de forma que a pessoa que comprou a Zona Sul do Rio também tem que atender um monte de município menor, que não seria viável financeiramente, coisa e tal. E, de qualquer forma, foi o que recebeu mais ofertas e acabou sendo vendido por R$ 8,2 bilhões. Um ágio de 100%, o dobro do valor. Quem ganhou foi a Algeia, a Egeia, a Egeia, é isso daí. E a mesma, a Egeia, levou o bloco 4, que é o centro do Rio de Janeiro e a Zona Norte do Rio, né? Então, ainda tem alguns outros municípios da Baixada e coisa e tal. Também acabou sendo, também ganhou a Egeia. A Egeia é formada pelo Itaú, pelo Fundo Soberano de Singapura e mais alguns investidores internacionais. Na verdade, ela é, no momento, a maior concessionária de água e esgoto aqui no Brasil, no momento, é a Egeia. E ela pegou, então, os dois blocos aqui da Zona Sul e centro do Rio e mais um monte de cidades aí no estado do Rio de Janeiro. E o bloco 2, que é da Iguá, é formado pelo BNDES e por um fundo de participação canadense. Então, também é investimento estrangeiro aqui. Pegou a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, a Zona Oeste do Rio, e mais dois municípios. Então, é um bloco um pouco menor, mas é também uma região muito interessante. A Barra da Tijuca, vocês sabem, embora seja um bairro só, é um mega bairro. Você não tem como comparar a Barra da Tijuca com o Catete, por exemplo. O Catete, cabe 500 Catete dentro da Barra da Tijuca. E Jacarepaguá também é enorme lá. Tanto que todos esses dois bairros aqui tem sub-bairros dentro deles lá. Então, foi a outra que também venceu. Agora, a grande questão foi o resto da cidade. O bloco 3, que eles chamam de Zona Oeste, mas, na verdade, você parava a pensar. A Barra da Tijuca e Jacarepaguá já é, meio que Zona Oeste. Zona Oeste, no caso, estão falando mais a parte de cima ali. Santa Cruz, Bangu, não sei o que lá. O bloco 3 tinha recebido uma proposta da Aegeia. Só que a Aegeia, como ela ganhou os blocos 1 e 4, ela abriu mão do bloco 3. Então, nisso, ficou sem nenhum participante no bloco 3. Originalmente, a Aegeia também teria disputado o bloco 3. Imagina-se que ela gastou muito dinheiro no bloco 1 e 4, acabou preferindo ficar sem o bloco 3, ficaria muito caro. Pois bem, o bloco 3, então, será relicitado, segundo o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. A ideia é que esse bloco, então, vai haver uma outra licitação. Se não me engano, existe um prazo para isso de 60 dias. E, então, deve-se fazer uma outra licitação desse último bloco para tentar fazer a venda disso daí. Bom, pontos que eu vejo nisso daqui. É positivo. Privatização é sempre positivo. Não tem o que dizer. Não tem esse papo. Ah, mas tinha que liberar o mercado. É, tinha que liberar o mercado. Eu concordo. Mas privatizar também ajuda. Já tira, pelo menos, um peso da sociedade de ficar sustentando com o cliente aquele bando de funcionário inútil que tem lá na CEDAI. E, só para deixar claro, como eu sempre falo, não quer dizer que todo funcionário da CEDAI seja inútil. Não, eu sei que tem gente que trabalha ali. O fato é, mesmo quem trabalha na CEDAI sabe que tem um monte de apadrinhado político lá que não faz porcaria nenhuma na empresa e fica só gerando peso no orçamento lá. E o problema é justamente esse. A minha expectativa é que o leilão acabasse com a CEDAI. Não vai acabar. Ela vai continuar com a produção de água. Então, o pessoal encostado, meu amigo, vai continuar encostado no mesmo jeito. A gente vai continuar sustentando eles do mesmo jeito. Então, é positivo? Sim, é positivo. Mas está muito longe de ser uma coisa realmente muito boa. É um pouquinho bom. Melhora alguma coisa. Tira alguns encostado. Mas pode ter certeza que o apadrinhado político vai tudo reagrupar lá no que sobrou da CEDAI e vai continuar fazendo essas besteiras que eles fazem sempre, atrapalhando a vida da gente como fazem tradicionalmente. Solução libertária para esse tipo de problema? Liberar geral. Qualquer empresa que queira fornecer água, que queira fornecer esgoto, ou, no caso, fornecer a retirada de esgoto, pode operar no Rio de Janeiro. Pronto. Acabou. Qualquer um oferece quanto quiser, onde quiser, da forma que quiser. Rapidamente isso se resolve. Muito mais rápido. Muito mais barato. Muito mais econômico do que qualquer outra alternativa de concessão estadual. Concessão só existe para isso. É a forma, é mais uma das formas do Estado roubar a população. Ela usa violência estatal para garantir que só uma empresa pode operar naquela região e daí cobra dessa empresa uma graninha em troco dessa proteção. Então, é isso daí. É o que temos para hoje. É uma coisa boa, mas não é assim uma coisa maravilhosa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.